Oi meus amores, bem-vindo ao canal Digite.com. No vídeo de hoje eu vou fazer banana real, um lanchinho bem simples de fazer, fica uma delícia e vou compartilhar com vocês. Vamos para a receitinha. Eu vou fazer com três banana nanica, mas se vocês quiser fazer com a banana da terra, pode fazer também. Esse lanchinho aqui, as pessoas fazem muito na Bahia. Quando eu morava em Salvador, eu comia lá, porque lá era tão fácil de encontrar. Os baianos gostam de comer esse tipo de pastelzinho, né? Eu fiz desse jeito aqui para ficar melhorzinho para mim. Vou cortar mais um pedacinho aqui e vou partir aqui no meio. Eu estou fazendo desse jeito para ficar mais fácil, porque eu vou colocar um pouquinho de margarina. Tem gente que faz desse jeito aqui e já coloca na massa, já para fritar. Mas eu vou colocar, vou mostrar para vocês, vou colocar um pouquinho de margarina, mas só para dar uma cozidinha na banana. banana. Essa banana aqui está bem madurinha. Mas se vocês quiserem fazer redondinha, tudo bem, nem precisa fazer desse jeito não. É só para ficar mais fácil para mim. já terminei de cortar as três bananas. Agora vamos para o fogão comigo. Ó, coloquei um pouquinho de margarina aqui ó, bem pouquinho. Agora eu já vou colocar aqui dentro. vou colocar aí duas etapas. Agora eu já vou virar. Ó, vou virar aqui também, ó. Olha como que ficou. Vou deixar dourar um pouquinho desse outro lado, para mim colocar o resto das bananas. Já vou tirar para mim colocar o resto. E se vocês gostar de canela, vocês podem já colocar aqui em cima a canela. Mas eu vou colocar um pouquinho de canela no açúcar. que eu vou, olha se terminar. Já vou desligar aqui e já terminei. Essa receitinha, ninguém coloca coco não, mas eu vou colocar um pouquinho. Vou só mear aqui um pouquinho de coco, para fazer uma caminha, para mim colocar na massinha de pastel. Vou esperar esfriar um pouquinho, já para mim montar e fritar. Vou lavar essa frigideira, para mim colocar o outro óleo, já para mim fritar. Vou fazer desse jeito aqui. Vou virar e vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Mas não é necessário. Estou virando aqui. Gente, eu estou pegando com a mão, mas não se preocupa não. Porque a minha mão está limpinha, viu? Vou jogar mais um pouquinho aqui em cima. Olha como ficou. Eu coloquei esse coco ralado aqui, porque eu coloquei ali com uma margarina. Para não ficar muito melado, foi que eu fiz essa caminha aqui antes. Olha, só que na Bahia eles não fazem assim não. Tem gente que já coloca, corta a banana e já coloca assim ó. Nessa massa folhada aqui de pastel. Ou essas massas que as pessoas fazem em casa. Eu quis fazer com essa, que para mim vai ficar mais fácil. Vou tirar aqui, já para mim fazer os pastelzinhos. Cortar esse pedacinho aqui ó, que está furado aqui. Agora eu vou fazer assim. Ah, outra coisa também. Eu cortei um pedacinho da banana, porque a minha frigideira não era tão grande. Agora se vocês tiverem uma panela aí bem grande, tudo bem. Aí vocês podem deixar, porque tem banana que é bem grande. E eu cortei aquele pedacinho assim, por cima, para ficar desse jeito aqui ó. E na frigideira também, para ficar melhor para mim. Vou pegar mais um pouquinho para cá. Esse pedacinho aqui está dobrado aí ó. Mas eu vou fazer assim mesmo. Vamos ver o que eu posso fazer. Aí eu já fiz desse jeito aqui, para ficar mais fácil para mim. Eu vou fazer assim ó. Pera aí. Aí aqui ó. Nesse limite aqui assim, eu já vou vindo para cá. Aí. Agora aqui, aqui eu vou cortar. Aqui vocês cortam com a tesoura para ficar mais fácil para vocês. E aqui agora eu vou guardar. Vou pôr no saquinho para não ressecar. Aqui ó, eu vou fazendo assim. Para mim cortar. Agora eu vou tirar o plástico. Tem que ter cuidado que essas massas ressecam tão rápido. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor para mim. Ou se eu devo cortar com a faca. Vou fazer assim mesmo. Deixa eu testar aqui com a faca. Vou fazer assim ó. A mesa tá limpinha viu gente. Agora eu vou pegar o garfo. Agora eu vou pegar o garfo. E vou fazer desse jeito aqui ó. Vou organizar aqui. Vou fazer como o pastel mesmo. Estou tirando aqui essas rebargas aqui ó. Já fiz um ali. Já fiz um ali. Aí eu vou fazer assim ó. Desse jeito aqui ó. Aqui já tá cortado. Para ficar mais fácil para mim. E aí. Aí a. Os pastéis. Pastéis. Vocês. Faz o tanto que vocês quiserem. fazer. No YouTube tem massinha de pastel. Se vocês. Não tiver essa massa colhada de pastel. Vocês faz. Aí. Agora eu vou tirar para fazer aqui por dentro. Vocês faz desse jeito aqui ó. Primeiro. Para depois vocês fazer assim ó. Olha. Não ficou. Olha. Vazando. Vou mostrar aqui para vocês. Opa. Olha aqui. Aí. Se vocês ficar com medo. Faz desse outro lado. Tem gente que coloca um pouquinho de água assim. Nas bordas. Para colar mais ainda. Não furei. Aí. Agora. Eu já liguei. Já liguei a frigideira com a gordura. Vou levar vocês de novo para o fogão comigo. Já vou colocar aqui ó. Eu medi mais ou menos a frigideira. Por isso que eu cortei desse tamanho aqui ó. Para ficar certinho. Porque senão ia virar. E aqui agora eu vou fritar os pastéis. Oh meu Deus. Pastéis. Eita. Já vou virar aqui. aqui ó. Vocês tomam cuidado com o óleo. Com o óleo. Viu gente. Agora eu já vou retirar daqui ó. Da frigideira. E para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fritar os outros. Quando tiver todos prontos. Eu volto para mostrar para vocês. Eu já fritei. Agora. Eu vou colocar nesse açúcar cristal aqui ó. Já coloquei um pouco de canela. Agora. Mas é opcional também. Se vocês não gostam de canela. Não quer colocar o açúcar por cima. Vocês não colocam. Vai de vocês. Viu gente. Opa. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho por cima. É perigoso nem quase pegar. Porque tinha que já ir fritando. Ah. Mas pegou. E colocando já aqui em cima. Mas tá bom. Olha meus amores. Já terminei. Olha como ficou bem sequinho. Agora eu vou partir. Para nós ver como ficou por dentro. Vamos ver. Deixa eu fazer desse jeito aqui ó. Olha só ó. Olha que delícia. Tá vendo? Aí. Bem sequinho. E era isso mesmo. Tchau gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E ele há de querer. Olha só aqui. Tá vendo? Tchau. Tchau.